E aí galera, beleza? Hoje a gente vai aprender a desmontar esse Super Nintendo inteirinho, passo a passo, todas as peças, beleza? Então, vamos começar aqui ó. Primeiro a gente tem que tirar esses seis parafusos, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá vendo? Já que para adiantar o vídeo aqui, eu usei a chave 4.5 nessa Gamebit para poder abrir, tá bom? Se você tiver uma chave nesse formato aqui, para poder encaixar aqui, já facilita bastante. Então vamos lá então. Eu já tirei aqui os parafusos, como eu falei, já tá aqui separadinho. Deixa eu tirar aqui ó. Vamos começar aqui pela capa dele, essa frente aqui ó. Ah sim, deixa eu falar um negócio, para vocês que não consegue, tem dificuldade para poder guardar onde estão os parafusos, dá para você fazer um gabarito desse daqui ó. E encaixando os parafusos aqui, entendeu? Aí te ajuda bastante, eu vou fazendo e já vou encaixando para vocês verem aqui ó. Tira daqui, coloca aqui. uma folha de sulfite ó, o canoê vai te ajudando, tá vendo? Tira daqui, pega o videte. caça, essa diferença, tá vendo? E aí, vem aqui! Tira daqui, deixa eu tô lá,别burgi! Tira, essa spa. Tira mucho Formula dessa progressão Tirou todos os que estavam aqui, tirou esse track também. Então é para você abrir, que serve para fazer limpeza, porque quando você pega aquele Super Nintendo que é de feira de rolo, ou que você encontra em algum lugar, tipo aqueles Depósito de Reciclagem, sabe, que você encontra lá, aí eles vem bem sujinho, então para poder facilitar a limpeza, é bom desmontar ele tudo, então é mais para isso mesmo que serve o vídeo. Então vamos tirar aqui essa molinha, mas cuidado para não perder essa molinha aqui. Tira o apressado aqui que não é fácil. Tirou a molinha de aguarda ela também, não perder. Tirou essa parte, tirou essa parte aqui, e é simples, está vendo, tem duas presidinhas, aqui, aperta ela para baixo, aperta ela aqui, está vendo? Tira. 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 E ai landed mais uma peça, agora aqui é o botão dele aqui. b parece adotado. Aperto aquele pisinho, acertou outro pisinho... ele vai descer. Vai descer Sai Mesmo lado Uma coisa pro outro lado Aperta a presidinha assim Sai É só puxar aqui Agora aqui é simples Eu só erguei Puxar um pouquinho pra trás Solto a capinha Aí aqui Essa capinha aqui É bom tirar pra lava também Tá vendo duas pequenas linhas aqui O voo ela já sai O voo pra baixo Mesma coisa ela já sai Então tô aqui desmontado já Aperta a capinha Tá vendo as travinhas aqui pessoal Seguiu aqui E puxou ela já sai Agora aqui Seguiu aqui ela já sai Dá pra não perder essa molinha aqui Que é da onde que Faz ela Apertar de novo Pronto agora a gente já pode tirar os parafusos aqui Fiz aqui um gabarito aqui Dessa parte também Que ela já fez da outra parte Agora fiz da outra aqui também Ó Todos os parafusos Ó Aqui Como o pessoal Pessoal que fazem manutenção do videogame Eles abriam e Perdia também o parafuso Tá vendo aqui Tem um parafuso que já tá faltando Tem um parafuso que já tá faltando Tem um parafuso que já tá faltando Tem um aqui que a gente já vai tirar A gente já vai montar no lugar Aquele mesmo esquema, eu coloco aqui no gabarito, vamos tirar aqui agora do botão de power. Só vou fazer uma pausa aqui para não ir buscar outra chave, porque essa chave aqui está terrível. Pronto, voltamos aqui, vamos pegar uma chave um pouquinho mais forte. Olha a diferença. Colocamos o gabarito. Agora do centro. Vamos lá. Vamos lá. A pasta está bem sujinho esse videogame. Olha só esse aqui, ele está lá dentro, uma mochinha de sujeira, cheio de... Cheio de traça lá dentro, tá vendo aqui? Vamos voltar aqui para o foco, aqui é só desmontar a limpeza. Se vocês quiserem, eu mostro a outra hora, em outro vídeo. E aí 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 Eu vou tirar aqui ó E aí Vou tirar aqui o Cabo de inflete aqui de onde entra os controles Que é simples, espera aí Puxar aqui ó, puxou aqui, soltou, tranquilo, agora você pega a placa, tira simples, ó, vou deixar a placa aqui de lado, depois vou fazer uma limpeza nela, ó, tirou o ferrinho até aqui não pode esquecer, na hora que vou montar de novo, de colocar esse ferrinho aqui no lugar, se você puder marcar um lugar certinho para você pôr ele e guardar aí é bom, desmontou também todo o plástico, agora vamos aqui na parte do controle, tá vendo aqui ó, fazer o seguinte, vai empurrar esse flat para dentro, tira ele, agora tá vendo ali dentro que tem umas presilinhas ali ó, segurando, aqui do outro lado também, pra fazer simples ó, vai apertar um pouquinho para dentro, dois lados até sair ó, tá vendo, fiz um barulhinho dele saindo, tá vendo ó, fiz um risquinho ali, você segura, agora do outro lado mesma coisa, segura desse lado, e aperta desse lado aqui, pronto, soltou, agora uma coisa aqui ó, apertou aqui, segurou, soltou, tá vendo, soltou, esse aqui é bom para limpar também ó, cuidado para não perder o plástico do LED que fica aqui ó, tá, separa também de lavar, vai lavar tudo isso aqui ó, aqui é só passar um pincel que não pode lavar, que não sai que ele é soldado na placa, entendeu, e você só vai passar um pincel mesmo, jogar um limpo contato aqui dentro, agora a gente vai fazer a limpeza lá, daqui a pouco eu volto para a gente montar de novo, beleza? Pronto pessoal, agora que a gente já lavou ele tudo certinho, sei que vocês já lavaram ele aí, outros já pintaram o videogame tudo, já costumizaram também, agora a gente vai fechar ele de novo, beleza? Então vamos começar já com essa aqui ó, com essa pecinha aqui que a gente tirou daqui ó, tá vendo? Pecinha aqui ó, encaixa em cima aqui, essa aqui vai aqui, essa aqui vai aqui, essa aqui vai aqui do lado de cá, agora a gente vai colocar os botões de novo, deixa eu olhar do lado de cá, essa aqui por último, essa aqui ó, essa aqui vai depois, a gente vai colocar os botões de novo, reset aqui ó, e o power aqui, vai empurrar ele de novo que ele entra no lugar, né? Travou ó, travou ó, agora você coloca essa peça aqui de novo, ó, peraí, só que eu vou travou aqui ó, aí, travou ó, agora aqui a gente coloca essa peça aqui de novo ó, colocou todos os botões, virilha de ponta cabeça, não cair, porque esse negócio solta só depois que parafusar aqui ele vai fechando o lugar, ó, ficou ali né? então agora aqui é o seguinte pessoal, esse que tem a molinha, vai colocar aqui ó, tampinha, aí depois você vai colocar essa, tá vendo aqui ó, essa canaletinha aqui, ela vai ficar bem em cima do, bem em cima da molinha, então o que você vai fazer? coloca aqui ó, deixa eu pôr aqui primeiro, deixa eu virar para vocês verem, coloca aqui primeiro, não coloca tudo, deixa um vãozinho, vê ó, deixa um vãozinho lá, daí você vai ficar mais fácil de encaixar, Ó, deixou lá dentro, agora é só apertar aqui de novo, apertar isso aqui, a ponta já está no lugar, agora essa peça aqui ficar toda hora, enquanto não paracusá-la não para de cair, agora vou colocar aquela peça grande do centro, com ela vamos colocar os caracolos. E aí 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 Agora vamos para outra para a gente colocar o colocar a placa no lugar de novo. Vamos começar aqui com coisa para fazer uma limpezinha rápida aqui. Agora vamos colocar aqui de novo. Lembra daquele plástico que eu falei para vocês do LED né. Esse plástico aqui ó. Não pode esquecer de pôr ele. Tá preso de novo. Agora vamos para a parte da placa. Vamos para a parte da placa que eu estava esquecendo, tá vendo. Não esqueça, não vale se esquecer desses, desses coisas aqui ó, desses ferrinhos aqui ó. Vamos colocar de novo, tá vendo. Colocou ele lá, quadradinho lá e esse aqui tem a pontinha do parafuso aqui ó. Agora sim vamos colocar a placa. Agora vamos parafusar de novo. Aqui vai o botão de power né. Agora vamos parafusar de novo. Vou pegar o gabarito aqui ó. Aqui ó. Vamos pegar o botão de power. Aí no botão de power esse também. Ok. Agora aqui vai naquele ferro. Colocou o outro aqui também. Com certeza pessoal, o seu videogame vai ter mais parafusos. Mas é simples, eu só vou marcando no papel que eu fiz aqui e colocando, que nem esse aqui, como ele já foi um videogame muito aberto já, porque já passou em muitas mãos. O rapaz que fez limpeza, deixou sem parafusos aqui, ali embaixo tem mesmo um parafuso, aqui tem outro, aqui tem outro. Tá vendo? Ele foi arrancando e não foi colocando de novo, ou pegou para ele, sei lá como foi fazer manutenção para as pessoas. Então deixou sem parafuso, mas só com o que está aqui dá para funcionar o videogame tranquilo. Não interfere em nada não. Dá para segurar a placa aqui dentro. E aí? 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 Vamos colocar já Colocar já o Flat aqui De novo Flat Aqui no lugar Colocar aqui no lugar Agora vamos colocar o Eject, o botão Eject De novo É simples pessoal, você pode fazer o seguinte Colocar de novo A varinha aqui que conduz Você vai pegar aqui Está vendo que tem essa trava Aqui Está desse jeito E essa pontinha aqui Vai entrar bem aqui Vou mostrar para vocês Vai entrar bem ali naquele buraquinho Está vendo ali Vai entrar bem ali Então é simples de tudo Você vai puxar Puxar o Coisa Não vai ter que ficar no máximo Tem que ficar assim Você vai encaixar lá no buraco certinho Olha Para ele poder passar Você tem que puxar o Coisa para cá Assim Não pode deixar escapar Ele entrou no buraquinho certinho Aí você empurra o ferro de novo no buraco Ó Acachou É isso aí Agora é só colocar aqui De novo Vai colocar os parafusos De novo Para fechar Aí É isso aí Vamos lá. Coloca a tampinha de novo em lugar. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixe seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo aí. Beleza? Compartilhe as minhas redes sociais e tamo junto. Tô vendo que tá aqui algumas visualizações, mas pouca gente tá curtindo. Se puder dar uma curtida aí para ajudar a gente. Beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!